Eu tento, vou te mandar aonde eu E ela errou, quando Deus não me arrepiou Mandou a pasta, não me caixou Como eu vou ficar com o seu Só que diz, olha Ela é classe igual, e você e eu Fazendo ciclo assim, só mais o que é eu Traz o cara, a distância eu vou fazer Eu te vim de volta daqui, ela é martir Se você encontrar em você Vai embora em casa dele Ele não vai deixar de ser É o amor que eu perdi Se você encontrar em você Vai embora em casa dele Ele não vai deixar de ser É o amor que eu perdi Eu te vim de volta daqui, ela é martir Ele não vai deixar de ser Ele não vai deixar de ser A herói Quando deixou e me arrepiou Quando a festa não me deixou O erro dela era ser você E é quase que o amor Que você e eu Traz minha cara Só se vai dar Te vivo até daqui Até Martins Só não vou dar É quase que o amor Não tem que eu consegui Teve te quedar lá Não tem que eu machucar você É quase que o amor É quase que eu te żeico Não tem que eu example Não tem que eu te vi Teve te dar Não tem que eu machucar você É pra mim É né Óh Wow A CIDADE NO BRASIL